A diversidade e a beleza das árvores da Unicamp nos convidam a celebrar. E foi no dia 21 de setembro, na Praça da Paz, que o Grupo Gestor Universidade Sustentável promoveu uma ação de sustentabilidade para valorizar nossa riqueza natural. O evento teve parceria do Departamento de Meio Ambiente e do Serviço de Apoio ao Estudante. Funcionários, alunos e a comunidade externa foram estimulados a ter um contato mais próximo com a natureza. O nosso coletivo ambiental, a gente faz várias atividades na universidade e a gente decidiu para fazer uma intervenção educativa nessa parte de meio ambiente, pelo menos uma vez por mês. Decidimos fazer uma coisa bem prática junto às pessoas. Um evento na praça que a gente use, o uso sustentável da praça e uma socialização entre as pessoas também. A mensagem fundamental é isso, a questão da sustentabilidade é uma obrigação de todas as pessoas que frequentam o campus e trabalham aqui e o GGOS procura promover a divulgação dessa consciência da responsabilidade que cada um de nós tem em relação ao campus universitário. A programação incluiu um piquenique ao ar livre, música, um mini rolê ambiental com orientações sobre espécies que existem na praça e um outro momento muito especial. Temos aqui algumas espécies importantes, entre elas o pau-brasil, que faz parte da nossa história, que se encontra na lista de extinção no estado de São Paulo, no Brasil, e é onde vai ter esse prantio de cinco mudas. Mas nós vemos também que não é só participar de um prantio de árvore, é estar conscientizando, sensibilizando e trazendo às pessoas mudanças de postura para que isso seja preservado. Além disso, um resgate histórico do local, que possui 55 mil metros quadrados, foi feito. A Praça da Paz foi criada no ano de 86, no dia 6 de agosto. Foi exatamente o dia que coincidiu com o ataque a Hiroshima pelos Estados Unidos após o final da Segunda Grande Guerra e culminou com a morte de 30 milhões de pessoas. E isso gerou o Dia Internacional da Paz. E aí deu-se esse nome, a Praça, em homenagem a essa situação. E a partir daí a praça começou a ser utilizada como um local de contemplação e eventos. Durante muitos anos, essa praça foi o ponto de chegada e de partida dos servidores, pois havia nas proximidades aqui, junto a uma das suas avenidas, o terminal dos anos dos fretados. Então os tratados chegavam pela manhã, trazendo os funcionários, docentes e membros da comunidade e retornavam no final da tarde. Em 2014, foi enterrada na praça uma carta com intenções sustentáveis para os próximos anos e que será aberta novamente em 2024. Uma cartografia social com a participação de funcionários, alunos e professores também está sendo feita. Como uma das ações envolvendo as pessoas nessa questão da sustentabilidade para a universidade, a professora Emília Rutikovics, que ela é a presidente da comissão da Câmara Técnica de Ambiente Urbano, vai estar fazendo um trabalho em todas as unidades chamado de cartografia social, que é um green map, é um mapa sustentável da universidade. Então vou ter ações em cada unidade para se levantar o que já é sustentável e os nossos desafios, pontos de melhoria. Então a gente vai estar montando isso com as unidades. Já foi feito em Peracicaba e em Limeira. E vai ter agora, a gente vai fazer reuniões, já mandamos ofício aos diretores e vamos organizar essas datas para fazer uma intervenção na unidade. E vai ter agora, a gente vai ter agora. Legenda por Sônia Ruberti